O 10 Junho foi sempre muito importante para a comunidade portuguesa de Macau, portanto para a comunidade macaiense, desde pequeninos que nós nos habituámos a lembrar Camões na Gruta de Camões, na rumagem que se fazia já há muitos anos, foi nos anos 20 que foi iniciada esta iniciativa e teve sucesso até hoje. O 10 Junho merece ter continuidade, merece continuar a ser comemorado com uma participação tão ampla quanto possível das associações locais, das entidades ligadas ou não à cultura portuguesa, porque eu gostaria também que alguns segmentos da comunidade chinesa tivessem uma participação ativa, além da liderança do Consulado Geral de Portugal. O Instituto quando foi criado afirmou-se como uma instituição de matriz portuguesa, aberta ao mundo, com sede em Macau e aberta ao mundo, portanto neste contexto o Instituto deve colaborar, deve participar, deve ter também iniciativas integradas nas comemorações anuais do 10 de Júnior em Macau. Vai fazê-lo novamente e contribui com uma exposição sobre o património de Macau, património valorizado, portanto é o título da exposição, que resulta de um conjunto cada vez mais significativo, fotografias que nós temos do património construído de Macau e também do imaterial, que todos os anos, como disse, tem sido enriquecido com contribuições de artistas, de fotógrafos com muita qualidade no Macau, quer estudantes, quer outros que participam desta nossa iniciativa. Tchau! 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 Tchau!